Hoje quem? Hoje vai dar namoro Puxa a mulata, que tá de lado Puxa a morena, que tá de lado Puxa a pretinha, que tá de lado Puxa a albina, que tá de lado Puxa a branquinha, que tá de lado Que tá de lado Me mete no meio, me mete no meio Me dê um beijo Beijo na boca, beijo na boca Beijo na boca Beijo na boca Me dá selinho Toma a língua Teu beijo me cúia como meu Beija tua boca, vício meu Lábios todos rosinhas, boca a boca docinha Gosto do teu selinho, mas o teu linguado me atrai mais Fico todo babado, todo arrepiado Quando estou a te beijar, não dá vontade de parar mais Tensos lábios docinhas, boca a boca bonita Lábios, lábios gostosos Sustentos e os sustentos Beijo da boca, beijo da boca, beijo da boca Beijo da boca, beijo da boca, beijo da boca Li das selinho, li das selinho, li das selinho, li das selinho Toma la lingua, lingua, toma la lingua, lingua Toma la lingua, 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 toma la lingua, lingua, lingua Na noite já tô a beijaboei, preta mulata não quero saber Eu só quero evoca, boca, 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 boquei Revoca, boca, 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 boquei Beijo, 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 beijo Todo mundo aqui abraçado, posição de beijar Beijo na boca Beijo na boca Beijo na boca Lidazelinho 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 Toma a língua, língua, língua 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 Tchau, tchau